Acordo para o metrô de Porto Alegre prevê mudança no sistema de construção, que passa a ser subterrâneo. Especialista defende alternativas mais econômicas para mobilidade em Porto Alegre, como BRTs. Bancários da capital decidem a tarde rumo da greve. Projeto de Universidade Gaúcha torna potável a água do arroio de Lúvio. Boa tarde. Os bancários de Porto Alegre, região metropolitana e de cidades como Pelotas e Santa Maria decidem hoje à tarde o destino da greve no Estado. A paralisação já é a mais longa desde 2004. O Comando Nacional dos Trabalhadores e a Federação Nacional dos Bancos chegaram a um acordo na sexta-feira de 8% de reajuste, aceito na maior parte do país. 30% das agências gaúchas já funcionam normalmente. Os bancos de Porto Alegre continuam de portas fechadas. Os trabalhadores da área de abrangência dos sindibancários rejeitaram na última sexta-feira a proposta de 8% de aumento sobre os salários e de 8,5% sobre o piso salarial. Segundo o presidente da categoria na capital, os avanços na negociação com a FENABAN vão ser rediscutidos hoje em uma nova Assembleia, que vai decidir o futuro da mobilização. Não balança ser feito de não ficar isolado. Tem uma exceção que é o Barre Sul, que está bem mobilizado e a proposta apresentada na mesa específica do Barre Sul não contemplou os anseios dos colegas barrisulenses. Portanto, há uma tendência do Barre Sul continuar em greve. Mas de toda maneira, tudo isso será decidido às 15h30 em Assembleia. E quem depende dos serviços bancários reclama da situação e aguarda pelo fim da greve. Eu sou completamente a favor de que os bancários ganhem as melhores condições de vida, tudo bem. Mas acontece que a gente está há quase 30 dias numa briga imensa de a gente precisar pagar a conta. Nós temos que pagar, né? Nosso nome vai para o SPC. A assessoria de imprensa do Banre Sul disse que o banco vai aguardar o resultado da Assembleia para se manifestar. Liberado o fundo de garantia para vítimas de enchente de São Leopoldo. Os moradores podem, a partir de hoje, sacar-se o FGTS para que possam recuperar o que perderam com as cheias do Rio dos Sinos em agosto. O valor máximo é de R$ 6.200. Mais de 500 pessoas tiveram que deixar suas casas. A enchente deste ano foi a pior desde o ano de 1965. Depois de muita espera e incerteza, a presidente Dilma Rousseff anunciou oficialmente, neste final de semana, o projeto de construção do metrô de Porto Alegre. O custo, estimado em R$ 5 bilhões, vai ser rateado entre a União, Estado, Prefeitura e Iniciativa Privada. As obras devem começar em 2014 e a estimativa para a conclusão dos trabalhos é de cinco anos. A cerimônia reafirmou o acerto financeiro da obra. A empresa que vencer a licitação para construir o metrô de Porto Alegre e operar o sistema por 25 anos, terá o custo de R$ 1,3 bilhão. O investimento público da União, Estado e Município soma R$ 3,5 bilhões. Nesta semana, Estado e Município assinam a proposta de manifestação de interesse, a PMI, que permitirá a criação de uma empresa pública para acompanhar o projeto. Essa empresa pública vai ser uma empresa de implementação do projeto. Agora que nós vamos discutir em que termos ela será realizada. Mas será uma empresa de gestão de projeto. É uma boa engenharia institucional, isso é uma obra que vai valorizar muito a cidade e vai valorizar o Rio Grande. Eu acho, inclusive, que pode servir de modelo para outras engenharias institucionais de outros estados. Nós estamos muito felizes, estamos dispostos a encarar junto com a Prefeitura esse desafio. O prazo para projeto será de 90 dias e a licitação deve ser lançada ainda em 2013. A revisão da PMI praticamente dobrou o valor apresentado no anúncio do metrô de Porto Alegre em 2011. É que além do trajeto de quase 12 quilômetros, mudou o sistema construtivo, que passa a ser subterrâneo. Menos complexo do que seria na primeira modelagem. A primeira modelagem era o cutting and cover, ou seja, corta e cobre. Isto causaria um caos na Farrapos e na CIS Brasil. Nós trancaríamos toda a zona norte da cidade. Por isso, recuamos e optamos por um metro que é mais caro, sem dúvida nenhuma, que é o shield ou popularmente chamado de tatuzão. Mas isso terá um impacto muito menor, com exceção de onde serão construídas as estações. E aí tem uma intervenção aérea e superficial. Toda a demais obra vai ser subterrânea. Então, com um impacto muito pequeno no dia a dia da cidade. A presidenta Dilma destacou a complexidade e as dificuldades técnicas para a construção do metrô em uma grande metrópole. Citando como exemplos Belo Horizonte e Salvador. E destacou a estratégia para a mobilidade urbana. Nós queremos que o tempo das pessoas seja sobretudo delas. Que elas se apropiem do tempo. E você, numa grande cidade, para se apropriar do tempo, precisa de transporte urbano de massa. Transporte coletivo. Transporte público. Apesar do anúncio, o metrô da capital gaúcha não é unanimidade entre especialistas em trânsito e mobilidade urbana. Quem questiona o investimento alerta que ele precisa de um número alto de usuários para que o poder público não acabe subsidiando a empresa concessionária. Este especialista em segurança em trânsito defende alternativa mais econômica para resolver o problema da mobilidade urbana. Como, por exemplo, os BRTs, corredores exclusivos para ônibus. Como o BRT trabalha em vias exclusivas, ele vai ter uma velocidade bem razoável. São ônibus muito mais confortáveis, muito mais tecnológicos. As plataformas são muito melhores. O metrô depende de demanda. Tem que ter gente para justificar economicamente a operação de um metrô. Só que Porto Alegre vai ganhar, até 2030, nos próximos 20 anos, no máximo, trânsito mil habitantes. Mas, por causa da complexidade da obra, a nova opção com o metrô, que não vai estar interligado à atual linha de trens urbanos, não deve ficar pronta de imediato. O metrô vai demorar, no mínimo, 15 anos para ficar pronto. Esse trechinho de 11 quilômetros. Isso resolve. Então, assim, eu acho que a gente poderia pensar em outras alternativas que estão muito mais à mão. Um dos pontos iniciais do metrô vai ser aqui na Rua da Praia. Vão ser 10 estações até o Terminal Triângulo da CIS Brasil, na zona norte da capital. A ideia é facilitar a mobilidade urbana para os usuários do transporte público. Morei um ano em Madrid, e a metrô é maravilhosa. Quer dizer, pode fazer tudo com a metrô. Em 15 minutos vai em qualquer lugar da cidade. Quem sabe, como várias obras, quando estiver pronta, já vai haver necessidade de um outro transporte melhor ainda, já evoluir, entendeu? Assista depois do intervalo. Segundo a composição do aeromóvel, chega a Porto Alegre e começa a ser instalado. E também. Pesquisa torna potável água de esgoto. Cerca de 30 mil motociclistas participaram no sábado da procissão sobre duas rodas em homenagem à Nossa Senhora Aparecida, segundo a Brigada Militar. O evento é tradicional em Porto Alegre. Há 39 edições, os motoqueiros recebem a proteção de Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira da categoria. O grupo se concentrou às 8 horas da manhã na avenida Edivaldo Pereira Paiva, de onde a imagem da santa partiu em um veículo da EPTC. O arcebispo de Porto Alegre, Dom Dadeus Grins, abençoou os motociclistas que percorreram várias avenidas da capital. No meio da manhã, chegaram ao Complexo Cultural do Porto Seco, onde foi realizada uma missa em homenagem à padroeira do Brasil. O segundo aeromóvel, que vai operar na ligação entre o trem Zurb e o aeroporto Salgado Filho, chegou à capital por volta das 8 horas dessa manhã. O novo veículo está sendo içado aos trilhos em uma operação que deve durar até as 4 horas da tarde. Durante este período, o trem Zurb está operando em via única nas estações Aeroporto e Anchieta. O embarque e o desembarque devem ser feitos pela plataforma do sentido Norte-Sul. O novo veículo passará por uma fase de adaptação, em que vai transitar 100 passageiros para verificar seu funcionamento. A primeira parte do segundo veículo do aeromóvel foi içada no final da manhã à via elevada, que liga a estação de trens ao terminal 1 do aeroporto Salgado Filho. Com capacidade para 300 passageiros e mais de 25 metros de comprimento, a nova unidade se somou ao veículo inaugurado em agosto. Já poderia também ser utilizado em vários corredores estruturais de transporte público. Utilizaremos este veículo para atender aqui essa ligação com o aeroporto Salgado Filho, principalmente para horários de maior demanda e maior exigência, que serão tanto em eventos especiais como também nos horários do pico do aeroporto, que são amanhã às 6 até às 8, 9 horas e final de tarde. A partir de hoje até o dia 31, as escolas municipais da capital recebem inscrições para as turmas de jardim. Crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, completados até 31 de março de 2014, podem participar do processo. Os responsáveis devem realizar a inscrição em uma única escola municipal da preferência deles, portando certidão de nascimento, carteira de vacinação, além de comprovantes de endereço e renda. Beneficiários do programa Bolsa Família deverão apresentar o respectivo cartão do programa no momento da inscrição. Um projeto desenvolvido pela PUC do Rio Grande do Sul permite que a água do Arroio Dilúvio se torne potável. A tecnologia limpa a água retirada de esgotos que caem no arroio. E se a água do Arroio Dilúvio, que corta boa parte da área urbana de Porto Alegre, fosse limpa? No Parque Tecnológico da PUC, é possível. A água do arroio fica potável, para consumo humano. Uma empresa especialista em geradores de ozônio montou um sistema conceitual de tratamento de água. Neste tambor, a água do arroio é coletada. Depois, membranas fazem a microfiltração. Não deixam passar os resíduos sólidos. Mas as bactérias, que ainda conseguem passar com a água, são exterminadas na etapa seguinte. Aqui nós podemos ver as bolhas purificando mais a água. E mais adiante ali tem um equipamento, que é o osmose reversa, que a gente serve a água. A energia para que esse processo funcione é feita por captação da luz do sol. A energia excedente ilumina o local com lâmpadas LED. A ideia é conscientizar a população para proteger a água que ainda está disponível. A gente propôs também mostrar para o grande público o quão é trabalhoso e dispendioso fazer todo um processo para reaproveitar a água, para que ela volte a ser potável e em prol do benefício das pessoas. Então, essa estação toda tem o objetivo de mostrar esse processo. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde no TV Notícias e depois no Jornal da TV, segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos amanhã, ao meio de 30. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho